Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia Curse of Darkness Há algum tempo que não jogamos, mas a gente ia fazer alguma coisa ali, porque eu não consegui Porque eu não tinha algum poder de fogo, e eu não tenho mesmo, então não adianta a gente vir para esse lado agora Então a gente vai no futuro, basicamente é isso O que eu ia dizer? Oi amigo, ai, oi amigo, eu disse, olá todos vocês amigos Me dê isso, ah é verdade, ele faz isso aqui agora, fiquei esquecido, faz tanto tempo que eu não jogo Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem Bom, continuando aqui pelas ruínas de Iolum, é o nosso próximo caminho Eita, por que que tá? Pega aí, o que é? O mapa tá de ponta... Ah, o mapa tá de ponta cabeça? É pra cá? É pra cá Eu não lembro muito bem, como eu disse, mas a gente dá um jeito lá gente Tá, primeiramente vocês... Eu poderia estar roubando? Poderia, mas eu não vou Tem um pouquinho de puguês, ahn? Tá bom, opa Acerta, acerta, ai, alguém me acertando ali de longe, quem tá me acertando de longe? Ah, é você! Vamos lá, para de mirar Para de mirar Fica aqui, isso, acerta ali Tá, vou esperar um pouquinho agora o senhor Parar De graça, né? Isso, tô bem Agora ali a gente tem que mirar Senão não consegue acertar Ele tá no alto Geralmente os que voam é bom mirar Os que não voam não é tão bom assim Basicamente essa minha estratégia é um soro De o que fazer quando mirar Aqui também tem outra coisa que é secrética Que a gente só consegue uma fadinha há um tempo atrás Ahn... Tá Ih, vai ter... Eu acho que vai ter um chefe Não tem chefe, não? Acho que tem chefe aqui Se patem Vamos ver Aí já apareceu alguma coisa ali Oi Amigo Como é que você tá? O senhor é um homem peixe somente Ok, senhor é um homem peixe somente Com licença, homem peixe somente Com licença, homem peixe somente Com licença, homem peixe somente Com licença Homem peixe somente Ah, esse aqui não é tão bom assim Olha, ele já ia já Fazer a voltinha ali, né? Nossa, os bichinhos não param de vir, né? Toma ele Ok Não vai Opa, olê Ouviu o senhor, hein? O senhor querendo, né? Fazer graça aqui com o nosso... Opa Opa Opa, opa, opa Tá, tem muitos Cabeças de De pedra aqui Pega aí Amigo Acerta aí Ou eu posso fazer isso? Também, né? Verdade Nossa, eu peguei aquele ali pulando Peguei O senhor aqui Com licença Aê Eles não são difíceis, eles só estão vindo numerosamente Vambora, vai Cadê a câmera? Vira, vira, vira Acho que Pra cá tem Tem um caminhozinho Tem um caminhozinho com o save E eu acho que é o chefe E pra lá tem o outro Tá E pro Abandoned Castle Que eu acho que a gente vai depois Eu imagino Então vamos ver o que a gente vai ter aqui primeiro Eu não lembro muito bem Quem que é Opa O senhor save? O senhor save Ótimo Assente-se Salvar partida Com certeza No de baixo Com certeza Da torre de máquina Faz tempo que a gente veio de lá Aliás Ok Bora Eu vi que apareceu um monte de Homens Uou Aquilo não é uma Olha, você não é uma Sala de chefe E eu achava que Hum Você não tem Você não tem Ah! You vanquished Lord Dracula by a fluke, a mere twist of fortune, yet I grant you are adept. Hector! I need not linger here any longer. I've gotten what I need. But mark me well. I will slay both of you without fail. Without fail. So he escaped. He fled when he saw you. There can be no doubt of it then. You are indeed his enemy. Just as I told you when we first met. Be that as it may, I am the one who shall vanquish him. Your meddling is unwelcome. Leave him to me. Pity. How unfortunate. Such a rare opportunity. Squander. On the contrary. To obtain the vengeance I seek, Isaac must be slain by my hand alone. Ergo, nothing was lost. Think you so? Then you shall be glad to know where he is bound. And where might that be? The castle ruins where we first met. Do you remember the place? How could I forget? Well said. At the top of those ruins, there is a hidden chamber. Tis there you shall find him. Then that is where I must go. Ah. I'd almost forgotten. Saint Germain gives you his regards. Saint Germain, you say? Did you meet him in the clock tower? Just so. He pledged he would no longer interfere in this matter. It can't be. No, that is not possible. I must make haste to complete the final touches. I beg your leave. Adieu. Tá, o carequinha tá suspeito. Ah, eu já... Caraca, você achou jogado aqui. Eu não lembrava disso. Oh, eu não lembrava que eu ia ser jogado aqui já de uma vez. Já no, no, na cara do... Do bagulho. Mas vambora. Eles disseram que tem um lugar secreto. Acima do castelo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu vi um mapa. Na internet. E o mapa na internet falava que tinha um caminho na sala daqui. Só que eu não sabia. Porque eu ficava... Do começo do jogo, eu vi o caminho. Eu falei, mas que caminho que é esse? Que eu não sei qual que é esse caminho. Aí, depois que eu fui descobrir que o caminho era, na verdade, depois dessa cutscene que ia abrir aí. Com o carequinha suspeito, que falaria pra nós que era suspeito. Né? E... Basicamente é isso. E eu acho que eu enfrento alguém aqui. Vamos ver. Eu acho que agora é o chefe. Bora. Não é o chefe, não. Olha a escada. É preciso ver a gente aparecer uma escada aqui. E é isso. Só isso. Simples assim. Tem uma escada aqui agora. Ah, oi. É você, Hector? É. Eu disse que uma escada escada está dentro desse castelo. Isaac está lá agora. O que? Isso não é possível. Para abrir a passage para aquela escada, o sangue do meu clã deve... Oh. Então é por isso que você me lutou antes. O que é isso, Belmont? Isso não pode ser evitado. Você deve me mostrar apenas quanto de poder você ganhou. Espera. Eu não tenho razão de lutar com você. Essa é a sua razão. Defenda-se. E, Chester, novamente. Menino louco da vida. Socorro. Ai, socorro. Senhoras e senhores, agora é a batalha definitiva contra... Trevor. Trevoso. Menino Trevor. Oi. Oi. Menino trevoso. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse chicotão louco dele. Agora está mais fácil, né? Uh. Nossa, ele vem que... Ele vem que nem uma... Ele vem que nem um balão para cima de você, né? Falar a verdade. Aí. Uh. Nossa. Boa. O meu esquema já fez a boa ali. Ui. Ui. Acerta, acerta, acerta. Se não me engano, o tempo não para. Se eu parar ele, né? Eu acredito que não, né? Nope. Nope. Ok. Tá quase morrendo. Beleza. Vamos invocar... Ou em um, primeiramente. Grande ou em um, para nos ajudar. E... Aê, foi. Grande ou em um. Use suas... Use suas... Seus olhos. Isso aí. Ui. 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 Acerta os olhos nele. Acerta os olhos nele. Atirou 12. O que é isso aqui mesmo? Esfera de Mercúrio. O que é isso aqui faz mesmo? Não lembro. Não lembro o que isso aqui faz. Tá. Fica batendo nele. Tá. Vai ficar rodando e ele não faz... Ih, rapaz. Ficou... Ficou amarelo. Ih. Ih. Tá. Tá batendo nele. Aí tá amarelo. Eu não gosto disso. Tá. Não gostei desse. Prefiro... Ou as... As bundadas. Vai de novo. É, tirou 36 na bundada. Uh. 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 Ok, calma. Usar... Eu tenho uma po... Eu tenho algumas poções. O que é o copo aí? Ih. Algumas poçõezinhas apenas. Holy. Holy. Holy power não. Holy power não. Pera aí. Fiz o seguinte. Aí, eu venho aqui. Cara, essa batalha não é... Não é da boa. Não é fácil. Ele tá começando já a fazer o quê? Aí. Peguei. Uh. Uh. Me cu... Uh. Ih. Holy. Nossa, curadinha aí, filho. Rod, rod, rod. Acabou. Aí, peguei. Peguei um pouquinho. Nossa, ele vem que nem um louco mesmo, hein? Ô. Logo. Ui. Uh. Ó, Celso. Ó, Celso. Ih. Tem, 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 tem. Ok. Tá, curou. Eu acho que eu... Eu devia ter comprado mais poções. Né? Um e dois, socorro. Você é o... Eu deixei você um pouquinho pro final, por quê? Você é o que vai ser o nosso... Resolvedor. Não é mesmo? Obviamente. Lá, seis, seis, doze. Ele tem muitas coisas, né? Só consegue jogar pra trás o menino ali. Nossa senhora. Mais... Luta de... Igual pra igual. Ui. Aí, foi. Ok. Nossa senhora. Ui. Ele ficou... Ficou louco. Ui. 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 Aí, foi. Apagou. Ô. Amigo, vem mais perto. Cuidado. Cuidado. Ah. Ô. Socorro. Vai lá, bate nele, bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele, bate nele. Ui. Ele jogou uma... Jogou uma alminha ali. Me ajuda. Uh. Ih. 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 Tô com medo. Ih. 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 Morreu. Ok, calma. Vamos lá. Ah. Ou em um. Você é o nosso... Salvador. Eu preciso de você agora. Ou em um. Ou em um. Dê sua bundada. Bundada fatal. Uh. Uh. Mundada fatal. Uh. É como se você é uma pessoa completamente diferente. Então essa é a sua verdadeira força. Por que você me atacou? O lugar em que Isaac se levou pode apenas ser entrado por aqueles que possam poderes muito avançados. Eu tive que testar você. Entendi. Significa que você me deixaria procurar ele. Sim. Mas primeiro você vai precisar de meu ajuda. Venha. There. It is done. Então, a blood Belmont acts como uma chave. E o que está além desse ponto? Do not ask if you knew your heart might waver. For now, hold the image of Isaac in your mind. Think only of defeating him. Very well. Hector. Hunt him down. And when you have him, show him no mercy. Senhoras e senhores, salão infinito do próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.